E aí, pessoal? Outro dia a gente fez um vídeo, eu e o André. André, obrigado por se dispor a conversar aqui em pleno domingo, início de noite. E a gente tinha feito um vídeo justamente falando que a gente ia fazer um outro vídeo, que é esse daqui, a respeito dos mitos e verdades do Ativator. Para saber as dúvidas que as pessoas têm a respeito deste produto. Porque são muitas dúvidas. A gente até viu aqui, a gente separou algumas dúvidas. E tem outras também que foram colocadas nos comentários do vídeo do YouTube. E depois a gente vai dar uma pincelada nessas dúvidas do pessoal. Essas aqui são as dúvidas que foram separadas, que são as mais recorrentes, né, André? A respeito do nosso circuito. Sim, pessoal do grupo, do Telegram, volta e meia aparece alguém novo lá no grupo, chega com umas dúvidas, né? Então, são coisas assim que a galera pergunta direto mesmo. Maravilha. Vou começar por uma aqui que eu achei interessante, porque é uma dúvida que muita gente tem comigo mesmo. Eu vi aqui que muitas dessas dúvidas, eu mesmo já, algumas pessoas já perguntaram diretamente para mim. essa primeira aqui. O circuito usado, né, o circuito Ativator, é o mesmo que tem dentro dos captadores EMG ou dos Blackout? Não. E no caso aqui, só para fazer um... O EMG, todo mundo conhece, os Blackouts são os ativos da Semordano. Sim. É, então, isso é mito. Não é verdade. O circuito do Ativator, ele é diferente do circuito tanto do EMG quanto do Blackouts. Esse foi um circuito que eu projetei, assim, do zero, né? Eu me baseei em algumas arquiteturas que eu tinha visto em livros de eletrônica de áudio, e ele foi projetado justamente para conseguir uma coisa que não tinha no mercado, que era um circuito ativo que não alterasse o timbre do captador, que ele só aumentasse o ganho e cortasse o ruído, basicamente, né, como as principais vantagens, né? Mas mantendo o timbre, então, a ideia era justamente isso, você conseguir ter o timbre de captador passivo, que é um timbre tradicional, que a galera gosta bastante, com as vantagens dos captadores ativos, né? E essa questão do alto ganho, o baixo ruído, baixa impedância de saída, né? Essas coisas. Certo. É porque, como as pessoas que conhecem os captadores ativos sabem, os captadores tipo EMG são captadores que, na sua construção, não são captadores de ganho alto, tirando o circuito ativo, né? O captador ativo é um captador de ganho alto, mas o captador em si, como passivo, é um captador que tem uma resistência baixa, o ímã mais fraquinho, e o circuito acaba saindo para colocar ganho, força, nesse captador. Só que isso funciona bacana para você ter uma definição, um timbre limpo, não perder brilho, que é o que você perde quando você põe muita resistência num captador passivo. Porém, ele tem um timbre aí característico que não agrada muitas pessoas que usam o circuito ativo, né? Ou que usam um EMG ou um blackout. E aqui, nesse circuito ativator, a gente fez vários testes com captadores passivos de ganho menor e também captadores passivos com ganho mais alto. E sempre funcionou bacana, né? Ele sempre deu um ganho maior sem alterar o timbre do captador, o timbre original do captador, sem saturar, sem exagerar na questão aí de... Porque, às vezes, você põe muito ganho e você começa a estragar o timbre, né? Você vai saturando tudo e isso não acontece, o que é bem bacana. Eu acho até que, de repente, essa pergunta, André, a gente pode emendar aqui com essa outra aqui, que é não pode utilizar um captador de alto ganho com o Ativator. É verdade, é verdade. Esse é um outro mito também que aparece, o pessoal fica com bastante em dúvida, né? Dessa questão de colocar um captador, mas pode colocar um alto ganho, não vai ficar um ganho exagerado, não vai saturar. E a questão é que, tipo, a gente fez, a gente projetou o circuito de modo que ele ficasse compatível mesmo, tanto com os captadores de baixo ganho, quanto os de alto ganho, né? E por isso a gente projetou um circuito, então, que ele não taca tanto ganho quanto um MG taca, né? O MG, ele aumenta o ganho, ele multiplica em cinco vezes, sabe? Pelo menos umas cinco vezes o que vem da bobina, né? O Ativator, ele multiplica por dois, assim, sabe? Tipo, é uma diferença bem razoável. E assim, se você colocar um captador de um ganho, assim, bastante alto, você tem que ter alguns cuidados de qualquer maneira, né? Porque, assim, se você colocar um captador de ganho alto e colocar os captadores bem perto das cordas e alimentar com uma tensão baixa, assim, com uma tensão de 9 ou 12 volts, pode ser que você sinta saturar um pouco, pode ser que você sinta dar uma clipada no som. Mas isso pode ser facilmente resolvido ou baixando os captadores, a altura dos captadores, ou alimentando com 24 volts, que seria duas bateriazinhas daquela A23, né? Que é aquelas pilhazinhas de controle remoto de garagem, de carro, né? Colocar duas daquelas em série, aí soma 24 volts, aí não satura, assim, de jeito nenhum. Mas só de baixar a altura dos captadores já resolve. O Tiago, ele colocou... Ele está alimentando com 9 volts na guitarra dele, está usando uma bateria de 9 volts, e ele só abaixou um pouquinho a altura dos HH e já fechou. E confiou aquele timbre legal que tem lá no vídeo. Sim, que inclusive vou deixar esse vídeo do Tiago testando no final deste vídeo, para as pessoas, quem não viu ainda, conferir o teste. E, além disso, teve teste também com o Zonda, né? Foi testado o Activator com o Zonda, que é um captador de ganho alto, né? Sim, exatamente. Eu cheguei a instalar antes o... Foi um dos primeiros testes, né? Que a gente fez ainda era com o protótipo ainda do Activator, né? Eu logo pedi para o Erico me arranjar um Zonda para poder fazer o teste, justamente para ver como é que se comportava com um captador de ganho alto, como o Zonda. E nessa guitarra que eu tinha colocado, o Zonda, eu alimentei com 12 volts. Eu nem precisei colocar 24 volts e não estava saturando. Eu só não coloquei o captador, assim, muito alto, assim, muito perto das cordas, né? Coloquei numa altura, assim, média e deu tranquilo. Maravilha. E você vê, o Zonda, o Phantom... Quer dizer, se funcionou com o Zonda, vai funcionar com o Phantom também, que tem até uma resistência um pouco mais baixa do que o Zonda. E são os captadores passivos, que já como passivos, ficam numa pegada bem EMG mesmo, né? E a hora que você coloca com o circuito ativo, quer dizer, você tem até um pouco mais de ganho e mantendo o timbre, que já era um timbre parecido com o do EMG-81, né? Que é um EMG que é com ímã cerâmico também. Sim. Que, aliás, vamos colocar aqui, já emendar... O bom é que as perguntas estão nem cadas aqui, ó. A dois, que é uma pergunta que eu também já vi essa pergunta falando se dá para colocar o Zonda com o Phantom junto com o Ativator e comparar com o EMG-81 e o 85. sendo aí, para fazer só um parênteses aqui, que o 81 é um EMG com ímã cerâmico e o 85 é com ímã em alnico. E aqui a gente estaria comprando dois, né? Os Zonda e o Phantom com ímãs cerâmicos. Daria para ser usado, de repente, com um outro modelo, tipo o 59, que é em alnico no braço. Mas a respeito dessa pergunta aqui, especificamente falando desse set aqui, o Zonda com o Phantom mais o Ativator, como que você compararia? Você acha que ficaria igual a um set EMG-81 e 85? Bem, não, não ficaria igual. Assim, de certo modo, né, ele iria possuir a característica de ser um set relativamente aberto, né? O Zonda e o Phantom foram captadores que foram projetados justamente para isso, né? Para eles terem características dos ativos sendo passivos. Então, colocando o Activator, eles ficam mais perto ainda, porque, além de tudo, vai deixar o ganho mais próximo de um captador ativo e vai cortar o ouvido. Só que tem algumas diferenças, né? Que é a questão de que o circuito que a gente usa é diferente, né? Então, nunca, na verdade, a gente vai chegar a um som de captador EMG usando o Activator, porque o circuito deles é um circuito que interfere muito no tindre, né? Não é nem a nossa intenção ficar igual o EMG, né? É, exatamente. O circuito do EMG, ele corta totalmente o pico de ressonância. E a gente não, a gente mantém o pico de ressonância, no nosso caso. Mas, assim, é o que eu digo, você teria algumas características parecidas, né? Que é essa questão de ser um set bastante aberto e agressivo. Mas, ao mesmo tempo, você seria alguma coisa... não ficaria igual, né? Ficaria um pouco diferente por essa questão de o circuito ser diferente. E também tem outra questão, né? Esses captadores, eles usam imãs grandes, né? Os EMG, eles usam os imãs fraquinhos, né? Então, que seria outra coisa que tornaria um pouco mais diferente o timbre. E eu estava conversando justamente sobre isso com o pessoal do Telegram, né? Que set, que ficaria... que deixaria mais parecido, assim, se você quiser ser uma pegada um pouco mais próxima da EMG. Então, eu até estava pensando, conversando com o pessoal lá. Os captadores que me vieram para a ponte, que ficariam, acho que, mais próximos, assim, de um 81. Eu pensei no PTR da ponte, né? Que o PTR, ele é bem aberto, né? E também no Evo, que ele também é aberto e tem um imã pequeno, né? Eu acho até que o Phantom Ponte funcionaria bacana aí também, né? Também, também, o Phantom Ponte também. Exatamente. O PTR, eu acho interessante por isso, porque ele tem a resistência parecida com o do Phantom, né? Só que não tem um Phantom grande, né? Ele não está mais no site, mas dá para o pessoal fazer no Picape Lab, né? Dá para fazer no Lab. Saiu de linha, assim, como um produto de série, assim, mas, com certeza, dá para fazer no Picape Lab, escolhendo os pongos, dá para fazer com lâmina, mas dá para fazer, por exemplo, ficaria bacana até para, de repente, combinar com o 59, que acho que seria uma opção bacana para o braço. Dá para fazer o PTR com pino fixo na bobina norte e parafuso para ainda na sul. E escolher o imã cerâmico médio, ficaria bacana e colocar uma resistência, pode até escrever PTR, Ponte, que daí eu já vou saber o que é. Uma resistência que não é uma resistência alta aí. Sim. Justamente para... Que é isso que você está falando. E até fazer um adendo aqui também, que quando o André fala do corte do pico de ressonância, pessoal, quer dizer que você está perdendo brilho mesmo. Quer dizer, a questão do circuito, como o André falou agora há pouco, interferir no timbre do captador. É, né? Que não acontece no activator. É, exatamente. Porque é isso, né? Os captadores passivos, eles costumam ter um pico de ressonância, eles têm um ganho de frequência. Lá nos médios, né? Lá na região bem dos médios, médio, médio, agudo, assim. E já os EMG, eles não têm esse pico. Eles são um pouco... Eles são mais flats, né? Eles não têm esse aumento nos médios, nos médios, médios agudos. Mas em compensação, eles... A resposta em frequência deles pegam as frequências até lá bem no agudo, né? Então, o timbre, assim, bem diferente do que a gente encontra nos captadores passivos, né? Porque no captador passivo, ele tem esse pico e logo depois ele já começa a cortar. É bacana que você acaba tendo um ganho de captador ativo, com as vantagens que existem no captador ativo, até que já foi falado num outro vídeo seu. Porém, com o timbre do captador passivo, que é bem interessante. É uma coisa bem bacana que o Ativator propicia. Sim. André, e essa outra pergunta aqui? Já emendando também. Não se pode utilizar o Ativator num captador vintage? Isso também é um mito, né? A gente projetou justamente para ele funcionar em tudo que é tipo de captador, desde que seja humbucker, né? Então, tem as quatro... Seja aquele fio lá que tem... Como é que chama, Érico? Quatro condutores. Quatro condutores, isso, exatamente. Humbucker com fio de quatro condutores, né? Então, vai funcionar. Não importa se ele tem um... Seja um 57, que seja mais vintage, ou um Zonda, que é um captador mais moderno, só tem um adendo. Eu aconselho a usar o Activator em captadores que têm as bobinas simétricas, né? Tá. Então, captador vintage, como o 55, que tem as bobinas assimétricas, eu já não recomendo tanto porque o cancelamento de ruído, ele depende bastante da simetria das bobinas, né? Na arquitetura desse circuito do Activator. Tanto que teve uma vez que teve um cara lá do grupo que chegou a comprar o Activator e ele estava tendo problema de ruído, né? Estava dando mais ruído do que se espera. E ele veio aqui de casa para a gente tentar descobrir o que era. E no fim das contas, a gente descobriu que era porque ele estava usando um captador Duncan Designed, né? Que é aqueles captadores que são feitos, não sei se é na China ou na Coreia, né? Que são segunda linha da Seymour Duncan, né? Só que é isso. Esses captadores, eles não devem ter um controle de qualidade muito grande assim na quantidade de fio que vai em cada bobina, né? Então, devia ter uma certa simetria nas bobinas que assim que ele trocou pelo Phantom que ele tinha em outra guitarra dele, sumiu o ruído. Tá. Então, é uma pergunta que, digamos, que é meio verdade essa. É. Dependendo... Se o captador for... Daí é questão de projeto mesmo, né? Um 55, como vários captadores vintage tinham bobinas assimétricas, uma bobina tem uma resistência um pouquinho diferente da outra. Então, alguns captadores vintage, esses que são feitos com uma especificação vintage de fato, talvez não sejam tão indicados. E alguns captadores vintage também, considerando como é um captador vintage, tem também o fio de um condutor que também não poderia. Então, vamos dizer que, a grosso modo, se for um vintage vintage mesmo, não funcionaria, de repente, com o activator. Porém, a gente pode fazer, aí no Pickup Lab mesmo, ou, de repente, se a pessoa quiser, ah, eu quero um 55 com o activator. Daí a gente vai fazer esse 55 com as bobinas simétricas. Tá bom, pessoal? É possível fazer isso? Vocês sabem que lá na nossa empresa dá pra fazer qualquer coisa. A gente fabrica os captadores. Então, pra gente dar, é pra resolver isso. De repente, fazer um 55 com as bobinas simétricas, ele já vai com cabo de quatro condutores. E daí, essa pergunta se torna bem verdade. Aí vai ser um set de captadores vintage, funcionando bem no activator. O que eu ficaria até curioso. Deve ficar um timbre bem bacana, que é um vintage com ganho, né? Sim, exatamente. É, então. Essa é uma coisa que você consegue com o activator que você não conseguiria, sim, normalmente, né? Sim. Porque os captadores passivos é isso. Ou você consegue um timbre vintage, ou você consegue um captador de alto ganho, né? Sim. Normalmente, você não consegue as duas coisas, né? É muito difícil você conseguir conciliar. E usando o activator, não, né? Você torna possível esse tipo de coisa. Exato. A própria MG tem aqui, é o 57, eu tô olhando aqui, que é justamente um captador com pegada mais tradicional, porém, ativo. Isso você consegue, então, pessoal, com o nosso activator. Usando o circuito ativo com algum captador nosso de resistência mais baixa. Quais que dá pra gente, de repente, fazer com bobinas simétricas? O 55, o Custom 2S dá pra fazer. O 59 da ponte tem uma assimetria nas bobinas, dá pra fazer também simétrico. Quer dizer, pensando aqui no 57 da EMG, seria o nosso 59 feito com as bobinas simétricas. Porque esse 57 dos caras aqui é em Alnico 5. Hum, pode crer. Bacana. Aí, gente, você vê que tem bastante informação boa aqui. vamos ver a 6, pra gente não fugir aqui. Que também já foi respondida aí, acho que, nas outras perguntas. Só pode utilizar o activator com o humbucker? Sim. E não é nem humbucker, é questão dos condutores também, né? É, exatamente. Como a gente já disse antes, o activator por enquanto só pode utilizar com o humbucker e que tenha fio de 4 condutores, né? Até daria pra usar num captador tipo um split coil, né? Tipo um precision, né? Só que aí precisaria precisaria fazer uma modificação pra você ter os fios das bobinas separadas vindo dele, né? Não pode já só ter os dois condutores de saída, se não, não tem como, né? Mas é basicamente isso, gente. A gente precisa ter 4 condutores pra funcionar o activator. A gente também, teoricamente, também é possível fazer funcionar com um single usando uma dummy coil, né? Só que isso é um projeto que a gente ainda está estudando pra gente saber qual tipo de dummy coil é mais adequada pra usar junto com singles com o activator. Isso vai sair mais pra frente. Maravilha. Próxima pergunta. Só pode usar o activator com o captador Malagói. Então, assim, né? É verdade. Não, tô zoando, gente. Manda aí. Então, gente, é assim, né? No captador Malagói a gente confia. A gente confia que o negócio que se a gente pediu pra bobina ser simétrica vai ser simétrica e vai cancelar bonito o ruído. Se a gente pega um captador que, sei lá, né? É um captador chinês que, tipo, a gente não sabe o quão bom é o controle de qualidade, a gente já não consegue garantir, assim, o quão simétrico vão ser as bobinas, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Mas, se forem captadores de marcas renomadas, né? Tipo, Fender, Seymour Duncan, de Marzion, não tem porquê não funcionar bem com o activator. E até é importante eu só dar um parecer aqui a respeito dessa questão das assimetrias. A de Marzion usa bastante essa questão da assimetria das bobinas em seus projetos. Então, tem vários captadores, não só captadores... A de Marzion tem poucos captadores de pegada vintage. Então, isso que eu estou falando serve para captadores de ganho mais alto também. que eles usam é uma coisa que eles adotam de fato. A Gibson, por ser um fabricante tem vários tipos de captadores, mas como é um fabricante de vários modelos de captadores vintage, né? A Gibson é a inventora do Rambucker, então tem lá vários modelos de captadores Puff, First Bucker, Classic 57. Esses captadores também têm a assimetria de bobina. Então, é só interessante dar uma pesquisada, de repente a gente pode ajudar se houver alguma dúvida. Sammer Duncan também faz isso em alguns modelos, captadores vintage geralmente, mas é mais parecido com a nossa empresa. Geralmente, as bobinas são simétricas em captadores que não são captadores vintage. sim, mas a de Márcio, ela tem um esquema que eu sei que ela faz com alguns captadores, que é colocar um tipo de, uma bitola de fio em uma bobina e outra bitola na outra, fazendo a simetria desse jeito. Só que nesse esquema que eles fazem, o Rambucker, ele consegue cancelar bem o ruído, né? E teoricamente continuaria cancelando bem no Activator também, que é um esquema patenteado que eles inventaram que, tipo, é basicamente isso, é você colocar o mesmo número de voltas nas duas bobinas, só que aí, como a bitola é diferente, aí vai dar uma resistência diferente em cada uma das bobinas. Mas como é o mesmo número de voltas, aí tem o cancelamento de ruído. Tá, então se for uma assimetria com o mesmo número de voltas, daí fica difícil a pessoa saber, né? Exatamente. Bom, então, de março, ficar um pouco com o pé atrás aí com relação a alguns modelos. Sim, é sempre bom dar uma pesquisa. Falar todos os modelos deles assim. Mas se for captadores nossos, a gente tem como informar, tá, gente? Se vocês ficarem com esse tipo de dúvida, tem como a gente informar na hora da compra. A próxima aqui, André, só pode ser utilizado com bateria de 9 volts. Certo. Esse é outro mito também, que as pessoas que estão acostumadas com captador ativo, né, já imaginam que, ah, então vou ter que colocar uma bateria de 9 volts. Aí a pessoa até, tipo, putz, mas uma bateria de 9 volts não vai caber dentro da elétrica da minha guitarra, ou até, ah, se eu for colocar uma bateria de 9 volts na extrato para eu trocar, vou ter que tirar o escudo, vai ser maior rolê para eu conseguir trocar. Então, justamente por isso, pensando nisso, a gente fez um circuito que é compatível com aquelas baterias A23, que são aquelas pilhazinhas de 12 volts pequenininhas, que usa muito naqueles portões de garagem de carro, né, naqueles com controle remoto desses portões. então, dá para alimentar tranquilo com essa de 12 volts, eu até aconselho, porque ela ocupa pouco espaço na parte elétrica, e se você tem uma extrato, ele cabe tranquilamente dentro da cavidade das molas, né, o soquetezinho dessa pilhazinha de 12 volts, então dá para, então fica bem fácil de você trocar mesmo numa extrato, né, é só você desparafusar aquela tampinha atrás que tem para as molas, e já Elvis, troca a sua bateria tranquilo. Inclusive, dá para alimentar com até 24 volts, que seria usando duas baterias dessas A23, né, dessas pilhazinhas em série, né, o que pode ser interessante para quem quer usar com captador de alto ganho e quer deixar os captadores um pouco mais perto das cordas mesmo, né, não quer deixar mais afastadas das cordas, né, se você quer usar um Neo, por exemplo, com o Activator, pode usar, vai na fé, coloca 24 volts e vamos que vamos. Cagreza, aqui eu emendo com a pergunta número 10 aqui, o Custom 59 ponte com o Activator fica com o mesmo ganho do Neo, que é um captador passivo, que não tem uma resistência alta, mas que tem ímãs poderosos de Neo Dimeo, ficaria com o mesmo ganho? Olha, acreditem se quiser, mas fica um ganho assim, bem próximo mesmo, porque assim, o Activator, ele aumenta o ganho, se você usar Tony, ele aumenta o ganho em torno de uns 3 dBs, que é mais ou menos multiplicar por 1,5 o valor em milivolts. Quanto que está no site o valor em milivolts do 59 ponte? Acho que é 200 e pouco, deixa eu ver. Se não me engano, 260, entre 260 e 300 de cabeça, isso, eu não sei, como é, aqui, 280. 280? Certo. Tá, usando o, com o potenciômetro de Tony, ele realmente tem uma, ele vai aumentar só em torno de uns 3 dBs, mas se você não usar o Tony e usar o Activator sem Tony no 59, o ganho multiplica por quase 2, ele aumenta 5,3 dB. Vou até fazer a conta aqui de quanto que é a multiplicação, aí vai chegar no Neo. O Neo, ele está como quantos milivolts aí no site? Deixa eu ver aqui. Essa é uma pergunta a respeito do Tony, então já vou emendar aqui, se fizeram a ligação sem o Tony fica com mais ganho, então é, é, é fato isso, não é mítico. É fato. Cadê? Ó, 520. 520, certo. É, multiplica por 1,84 o ganho se você usar o Activator sem o Tony. Então multiplica pelo, é 260? 280. 280? Multiplicando por 1,84 por 280 dá 515 milivolts. Tá. Então chega praticamente no Neo. Sim, que é 520, né? Exatamente. Interessante. Então daí usando sem o Tony. Exatamente. É, então, é, indo pra essa pergunta aí da questão de se usar sem o Tony aumenta o ganho, sim, é verdade. O Activator sem o Tony ele aumenta 5,3 dB o seu ganho. Com o Tony ele aumenta 3, né? Então, só de você não usar o Tony você tá ganhando 2,3 dB a mais. É que não é pouca coisa não. Maravilha. E vem cá, você só pode usar outra pergunta com potenciômetro de 25K? Tá. Essa é uma pergunta interessante também. Primeiro lugar, vai, isso é um mito, mas tem que tomar cuidado. Porque, assim, é um mito porque em primeiro lugar o Tony no Activator é de 250, né? A gente recomenda usar o potenciômetro de volume de 25K e o Tony de 250K. Então, o Tony não recomendamos usar 25K. E tem o seguinte, aí você pode me perguntar, tá, mas e se eu quiser usar outro valor no volume, por exemplo? Se eu quiser usar 250K no volume também, vai funcionar? vai, vai funcionar, só que você perde uma das vantagens do Activator, que é a questão de não mexer no timbre quando você abaixa o volume e de não vir ruído também quando abaixa o volume, né? Porque quando você tem um potenciômetro de residência alta, ele é um potenciômetro que a gente chama de alta impedância, né? Então, à medida que você vai diminuindo o volume, que você vai chegando próximo do meio do volume, vai aumentando a impedância da sua saída. E você, e quanto maior a impedância da saída, você vai ter, você vai atrair mais ruído e vai perder mais agudo. Então, se você usa um potenciômetro desde 250K e deixa no meio o volume, por exemplo, você vai atrair ruído por causa do potenciômetro. Vai perder agudo por causa do potenciômetro. Por isso que a gente fala para usar de 25K no volume, mas no Tony é 250K mesmo que a gente recomenda. Tá. Ou, se a pessoa quiser com mais ganho, nenhum potenciômetro no Tony. É, essa é uma questão que eu gosto sempre de comentar com as pessoas, porque assim, humbucker, muitas vezes a galera não usa Tony mesmo, né? Eu acho que é desnecessário se a gente, assim, vou falar que é desnecessário porque às vezes alguém vai reclamar aqui nos comentários, mas eu acho que pode ser usado em guitarras com humbucker e até fica bem interessante com uma guitarra mais simples, mais clean, de repente você deixar um volume. Vai funcionar bacana, você vai ter essa vantagem, pensando aí no activator, né, pessoal? De ter um pouco mais de ganho, quer dizer, eu acho que é uma coisa a se considerar. É, porque, meu, tem muita gente que tem o Tony na guitarra, principalmente quando é só humbucker e, meu, nem encosta no Tony. Deixa lá só de enfeite, basicamente. Ah, se for para deixar de enfeite, coloca só um potenciômetro para tapar buraco e já é, o que é isso? Tá certo. Então, aqui já vou ligar com uma outra pergunta para falar da Les Paul, que é uma guitarra que não tem Tony quase, né? Tem que utilizar dois circuitos em guitarra com chave de Les Paul? Tá. Assim, não precisa porque a gente bolou um esquema de usar uma, de fazer uma substituição da chave de Les Paul por uma outra chave que é bem parecida, que tem o, que tem o, tem o mesmo formato, basicamente, né? Só que o pininho ele é de metal mesmo, né? Ele não encaixa aquela borrachinha nele. para você poder utilizar o Activator, um circuito só do Activator numa Les Paul, né? Só que aí você só pode usar substituindo a chave por essa chave que vende no AliExpress, que eu sempre passo o link para o pessoal que quer comprar, e você só pode usar com um volume e um Tony no máximo. se você quiser utilizar com a chave original da Les Paul ou você quiser utilizar com dois volumes e dois tones, aí você precisa usar dois circuitos na guitarra mesmo. Certo. É, é uma coisa assim, pessoal, às vezes algumas pessoas assistindo esse vídeo vão falar puxa, mas tem um monte de limitações, vamos dizer, com relação ao Activator. Mas veja que é um produto diferenciado. tipo, AMG também tem as suas limitações em questão de, principalmente esses circuitos, falando de, até melhor lembrar que tem os circuitos externos como o Blackout da Semerdanca que tem limitações também com relação a chaves e tal, mas mesmo os captadores ativos têm as suas limitações, mas você tem que de repente se adaptar para poder extrair algo que é uma coisa única. As guitarras que existem aí, no caso a Mespol, por exemplo, não foi desenvolvida para funcionar a chave dela, no caso, com um circuito ativo destes. Mas esse circuito vai te dar vantagens que você não teria em outros circuitos ativos e se de repente você está procurando a questão que a gente falou aqui de não modificar o timbre e dar mais ganho, você não vai encontrar isso em nenhum tipo de produto usando os captadores passivos da sua guitarra ou colocando captadores novos, porém você vai ter uma vantagem de qualidade sonora do produto, de ganho, enfim, é um produto especial, específico para de repente algumas pessoas que estão procurando determinados timbres, o cara que quer um captador 100% vintage, talvez o Ativator não seja para ele, talvez seja melhor manter um captador tradicional na guitarra e de boa, mas se esse cara quer esse captador vintage, como a gente falou, pensando nas bobinas simétricas, numa Les Paul modificando a chave, o cara vai ter um timbre que ele não vai encontrar em nenhum outro produto do mercado, então essa que é a pegada e infelizmente isso requer algumas modificações, mas no final não são modificações tão complicadas, veja, no caso da Les Paul que acho que é uma Les Paul com captadores vintage, que seria talvez o mais complexo aí, você compra uma chave, quanto está custando uma chave dessa no AliExpress? Se eu não me engano está em torno de uns 40 reais. 40 reais? É. Tá. não é um produto caro, né, gente? Se você for comparar com ter que comprar dois circuitos do Activator, né? E não tem como comparar com outro produto, porque você não vai ter essa vantagem de benefício em, como eu falei aqui do Activator, em outro produto. Ah, não, quer saber? Eu vou usar o produto X, não existe esse outro produto X. Então, assim, você vai comprar a chave e na hora que for comprar os captadores, no caso um captador vintage, você vai falar para a gente, Eric, eu vou querer esses captadores para usar no Activator. Nem precisa se preocupar com muita coisa. Se você falar para mim, lá na compra do produto tem a parte de observação do cliente, ah, esses 55, por exemplo, eu vou usar com o Activator. Já vamos fazer o captador com a bobina simétrica. Quer dizer, não é um trabalho para você, você não vai ter que correr atrás e mexer no captador, é um trabalho nosso que nós vamos fazer sem custo adicional. Agora, tá, de repente, essa questão de eliminar um volume e um tone pode não interessar para algumas pessoas, puxa, vou ficar sem, mas enfim, repito, é algo que você vai estar abrindo mão em prol de ter outros benefícios. Eu faço sempre comparações com o carro, então a pessoa compra lá um carro, ela mexe no carro, ela rebaixa, pô, aquele carro vai ficar, mexe no motor, rebaixa a suspensão, coloca as rodas largas, escapamento, o carro ficou ótimo para a pista, é um carro excelente para track day, mas não é um daily car, não é o carro que você vai utilizar no dia a dia, mas o cara que está querendo, de repente, ter esse carro para usar numa pista, ou ele tem um outro captador, um outro captador, ou ele tem um outro carro para usar no dia a dia, ou ele vai se adaptar, bom, vou usar no dia a dia, mas eu sei que vai estar ciente que vai estar no carro duro, no carro que raspa em valeta, quer dizer, a vida é assim, gente, você, às vezes, tem que abrir mão de uma coisa para ter outras. Total, total, e aquela coisa, sabe, é porque é isso, tem coisas que são limitações físicas mesmo, né, a gente não consegue fazer milagre, né, então, porque esse circuito, como ele é um circuito mais complexo que os da MG, que os da Seymour Duncan, ele é um circuito que tem mais componentes, ele ocupa mais espaço, né, então, se a gente fosse querer fazer um, fazer um produto que servisse para que um circuito só já servisse para você utilizar com dois volumes, dois tones, a chave de Les Paul e tudo mais, o que a gente teria que fazer? A gente teria que fazer um circuito que ia ocupar mais espaço dentro da sua guitarra e que ia ser mais caro, porque basicamente a gente já está embutindo dois circuitos, né, a gente já está usando o dobro de material, o dobro de componentes, o dobro de insumos, né, para fazer o mesmo circuito. Então, eu achei que faria muito mais sentido a gente fazer esse, fazer um circuito só por placa, porque já resolve para muita gente, aí quem realmente quiser, quiser de qualquer maneira continuar utilizando a chave da Les Paul, utilizar dois tones, dois volumes, beleza, você compra então dois circuitos. dois circuitos. É, tem isso, né? Eu acho que faz mais sentido, né, você, quem quer uma coisa mais específica, paga por, paga esse tanto a mais e a maioria das pessoas vai poder economizar, em vez de, tipo, jogar esse custo em cima de todo mundo, né? sim, sim. E, André, só aproveitando para a gente lembrar uma coisa que você falou do grupo do Telegram, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, a pessoa que tem o Telegram, o André optou de atender pelo Telegram, porque lá não tem, os grupos não tem limite de duzentas e poucas pessoas, como tem no WhatsApp. então o Telegram cabem lá milhares de pessoas e eu vou deixar o link aqui para você que tem dúvida com o circuito entrar no grupo e daí o André pessoalmente vai conseguir tirar essas dúvidas que você eventualmente possa ter e ajudar, porque já teve até caso de projeto especial, né, André? É verdade, é verdade. Um cara que queria achar vizinha, né? É, exatamente, apareceu um cara no grupo que ele queria uma ligação para o Activator que desse para usar uma chave para ligar e desligar, para ele poder usar a guitarra como passiva e como ativa, né? Aí eu bolei a ligação para ele e mandei, né, fiz todo o esquema e mandei especial para ele, inclusive ele usava captadores de três marcas diferentes na guitarra, né? Mas tinha o nosso no meio? Tinha, tinha, tinha Malagode, tinha Sem Mordanga e tinha Dimarzi. Tinha a vida, era praticamente uma guitarra demonstração. Sim. Então a gente também tem um atendimento ao cliente que em lugar no mundo você tem, né? Você não vai mandar na MG uma dúvida dessa e alguém vai te responder. Exatamente, aqui rola ligações custom para a galera. E lembrando também, pessoal, que esse vídeo é o início, vamos dizer, é a abertura do Activator Week que a gente conversou no outro vídeo, onde a gente está tirando dúvidas, né, com esse vídeo, está se colocando à disposição em ficar com um plantão maior, não só no Telegram, mas no, eu também vou responder no WhatsApp e tal, e vai ter uma promoção que vai entrar agora segunda-feira com relação ao Activator e o Activator com o Solderless também, que é o circuito do Edson que foi desenvolvido para ser usado com o Activator, que ficou muito legal. Sim, galera, fiquem ligeiros nessa promoção porque é um preço jamais visto, nem a Nasa explica. André, foi o seguinte, o Activator aqui eu vou colocar já, agora, no site. A gente está gravando aqui no domingo, gente, esse vídeo vocês vão ver na segunda, mas eu já vou mudar porque senão às vezes não é justo com eventualmente uma pessoa que vai comprar já sabendo que a gente vai baixar o preço, eu vou baixar e às vezes alguém vai estar comprando esse produto até antes de ver o vídeo e vai pagar um pouco mais caro. André, fala pessoal qual que é o preço que vai custar esse Activator? Agora vocês vão saber, agora é a hora da verdade, quanto que vai ficar o preço. O Activator, a gente começou a vender por 300, né? depois teve um aumento que subiu para 315, né? E agora a gente vai chegar num preço jamais visto, galera. Quanto vocês acham que vai ficar? 280? 270? Não, galera, vocês vão conseguir só essa semana o Activator por 250 reais. maravilha, eu já mudei aqui. Pior um clique, galera, aproveitem. Não, é um caindo bastante mesmo. O gerente aconteceu, galera. Tô preocupado. Eu vou até já fazer a modificação também no circuito do Solden aqui, já para colocar para o pessoal. Vou fazer isso agora. Enquanto isso, André, já vou jogar a penúltima pergunta aqui, que é você consegue cinco timbres diferentes usando o Activator com dois handbuckers e uma chave de cinco posições? Exatamente, isso é verdade. Isso é uma dúvida que o pessoal tem bastante, né? O pessoal fica, mas como assim? Como você consegue cinco timbres com dois handbuckers e uma chave de cinco? Como é que é isso? Quais são esses timbres a mais? Como é que funciona? Então, é o seguinte, você consegue sim, o Activator propicia essa situação interessante e a ligação, os timbres que você obtém são os seguintes, na posição um da chave seria o captador da ponte normal, posição dois seria o da ponte junto com o braço, a posição três seria o do braço, a posição quatro seria a bobina norte da ponte em paralelo com a sul do braço insere, não, mentira, em paralelo com a norte do braço insere com a sul do braço e o e na posição cinco seria uma bobina da ponte, que é a bobina norte da ponte com a bobina sul do braço, né? E esses dois mais últimos timbres, que são timbres que normalmente você não é muito comum de você de você fazer, De você obter, eles são timbres assim, muito legais, principalmente para um som clean, fica animal assim, para tirar um som clean, eu super recomendo, fica muito legal. Bacana, bacana. E a última pergunta aqui dessas que a gente separou é é uma pergunta capciosa. Vamos lá. Captador Malagog com Ativator aqui para definir, para lacrar. Dá pão em MG? Hum, será? Será? Acho que dá, galera? É, considerando, gente, o porque como isso é uma brincadeira que a gente fez aqui, mas vocês têm que entender isso que eu comentei, que o André está falando já há 50 minutos aqui, é um produto, estamos falando do Ativator, não é um produto comparável com o MG, afinal. Exatamente. Fiquem tranquilos, quem gosta do MG, a gente não vai falar se dá pau, se não dá pau, porque é um produto diferente. Sim, esse negócio de dar pau é uma brincadeira nossa, né? mas é justamente isso, né? São produtos diferentes, né? O circuito deles é diferente, a proposta de certa forma é diferente, né? A gente tem essa proposta de manter o timbre dos captadores passivos, né? Eles têm um timbre totalmente característico deles, então são coisas que não dá para comparar, né? Tem gente que prefere, que gosta de timbre de MG, então vai preferir o MG. tem gente que prefere timbre de captador passivo, gosta de um timbre mais clássico e vai preferir o Malagoli com o Activator, né? realmente, não dá para comparar. E até, daí eu falando aqui a respeito de quem está procurando um timbre de MG, mas de repente não vai no MG, pega o Activator com o Phantom, ponte, e o 59 no braço, pensando no set clássico da MG, o 81 e 85, a gente vai ficar bem bacana. Não exatamente igual para o que a gente está falando aqui, mas seria a configuração mais próxima do MG que você teria em termos de timbre e ganho usando os nossos produtos. Então, quer dizer que até para você que eventualmente queira o timbre do MG, mas sem pegar o MG, é uma opção legal aqui. André, aqui a gente acabou matando aquelas perguntas que a gente tinha separado. Vamos dar uma passada aqui nos comentários que o pessoal deixou no vídeo? Vamos, vamos sim. Vamos lá. tem um Arnaison aqui, ele fala para fazer um teste, sugestão de teste. Usem três cadeias de sinal diferentes com exceções distintas de cabos e número de pedais sem buffer para que se tenha noção do comportamento com e sem circuito e como a influência positivamente, como influencia positivamente para que não haja perda de sinal. Para mim, é o carro-chefe na demonstração. A gente pode, a gente pode experimentar fazer um, fazer um vídeo com um teste desses, né? Porque, assim, no, e no fim das contas, a gente vai, fazendo um teste desses, é isso, a gente vai mostrar para a galera que realmente não faz, não faz diferença, assim, você está com, passando por, você está passando por pedais ou não, você tem um cabo comprido ou um cabo longo, porque é isso, o circuito dele, ele já, ele já é um pré-amplificador, né? Então, ele já funciona como um, ele já funciona como um buffer, né? Então, ele isola, realmente, o circuito dos captadores, das bobinas dos captadores, do que, do que está fora dele, né? Do que, dos elementos externos, né? Então, ele, é, impede de uma coisa interferir na outra. Mas, é legal a gente, a gente um dia fazer um teste desses para mostrar isso na prática, né? Beleza, então, sugestão do Arleison foi bacana aqui. O Gutenberg Jr. deu a sugestão de nome da promoção que a gente tinha falado na semana Ativator, e é o que a gente está falando aqui, o Gutenberg, Ativator Week. O Sidney, tem a dúvida aqui, ao instalar uma chave, liga-desliga, do circuito ativo, ah, você já até respondeu para a Yeng aqui. Mas, faz aí, faz aí. Ao instalar uma chave, liga-desliga, do circuito ativo, quando a chave está em off, o consumo da carga de bateria é interrompido? Na ligação que eu fiz, que eu bolei para o carinha lá do grupo, sim, ela, ele para de consumir. Para de consumir. Mas, mas eu vou até já dar um adendo para o pessoal, né, que é o seguinte, é que esse cara, ele realmente queria muito, assim, ter essa chave de on e off na guitarra para poder ligar e desligar, né, eu já expliquei, eu expliquei para ele quais que eram as vantagens, quais que eram as desvantagens disso e tudo mais, mas ele realmente queria muito isso, então eu bolei o esquema. mas, assim, talvez para a maioria das pessoas isso não faz, isso não seja tão interessante colocar uma chave dessas, porque, assim, o timbre não vai mudar quando você desligar o circuito, tá, porque o, porque basicamente isso, o activator, ele não altera o timbre, então o que vai mudar é essa questão mais do ganho, né, de diminuir o ganho e de voltar para o nível de ruído de um captador passivo. Basicamente isso que acontece quando você desligar uma vantagem que tem, é claro, é que, tipo, sei lá, se acabar a sua bateria por acaso, você pode desligar o circuito e continuar tocando com a guitarra. Sim, mas, assim, é uma ligação bem chatinha de fazer essa, né, não é qualquer guitarra que vai caber, porque você precisa ter os potenciômetros separados, você precisa ter potenciômetros para a parte ativa e para a parte passiva, né, e a chave que você usa tem que ser uma chave de quatro polos, então ela tem que ter doze terminais, tem que ser aquela zone off com doze terminais, né, fica um circuito, assim, bem grande e um circuito meio chatinho, né, então, é bom, assim, pensar bastante antes de se empolgar, ah, não, nossa, quero colocar uma chavinha dessa na minha guitarra, calma, aqui é um rolezinho, galera, é um rolezinho e é isso, o ganho pode ser que não seja muito para você, né, tá, é, interessante levantar essa questão, o Leo, mas sabe que, dúvida, preciso de potenciômetros, preciso de potenciômetros e jacks específicos ao instalar novos captadores na guitarra com a Ativator, o porquê da dúvida, quero tirar meus EMG da guitarra, colocar o set de custom com split coil e usar o Ativator com chave liga-desliga. Tá, é, então, o Ativator, você vai precisar de um potenciômetro de 25K para o volume e 250K para o tone, né, então, é, você já, você pode até utilizar o potenciômetro de 25K que tem do, de volume da EMG que já deve estar na guitarra, né, o jack, o jack, precisa ser um jack estéreo, que ele pode usar o do EMG mesmo, é, exatamente, pode usar o que vem no kit da EMG mesmo, né, é, ele comentou alguma coisa de split, por enquanto, a gente ainda não está com, essa versão do circuito, por enquanto, não faz split, né, para fazer um split, na verdade é isso, precisaria fazer um esquema com uma dummy coil, né, com uma bobina fantasma, que é uma bobina que você coloca dentro da parte elétrica para fazer o cancelamento do ruído sem captar o sinal das cordas, né, que os, os captadores da EMG que dá para fazer o split, eles na verdade tem três bobinas dentro, né, eles tem uma bobina a mais que é uma dummy coil já dentro justamente para isso, para você fazer o split, né, então a gente não consegue fazer milagre de você com o captador de duas bobinas fazer um split e continuar com o cancelamento de ruído, né, que é uma das maiores vantagens do circuito ativo, é só o split que não dá para fazer por enquanto. Tá. O Rafael aqui falou como funciona o chaveamento de cinco posições sendo que o sistema não faz split ou paramelo. É, isso aqui acabou já sendo respondido, né? Ah, essa eu já expliquei. O Alex perguntou também se só funciona com os nossos captadores, a gente já respondeu que sim, só funciona com o nosso brincadeira. É aqui, tem como pedir um activator sem o treble bleed? É, então, essa daí eu respondi para ele, tipo, a questão é que é isso, o activator não usa treble bleed, porque usando o potenciômetro de 25k, ele não perde agudos enquanto você abaixa o volume, o timbre não vai se modificar se você abaixar o volume, né? então não tem porquê de usar um treble bleed. Inclusive, isso é uma coisa que eu tenho uma, isso me lembrou uma coisa que eu acho que vale a pena eu comentar. Teve um cara que comentava, estava perguntando no grupo, né? se ele colocar um zonda, por exemplo, com o activator, isso daí não vai ser ganho demais, né? Ele não pode ser problema para ele porque talvez ele consiga um ganho excessivo. Aí, o que eu respondi para ele? Isso não é problema porque se você acha que o ganho está muito alto, o que você faz? Abaixa o volume pelo potenciômetro de volume, porque é isso, aí você, é como se você estivesse abaixando o ganho, porque você não vai modificar o timbre, só vai abaixar o volume, né? Aí você acerta do jeito que você quiser e mantém naquela configuração que você gostar. Perfeito. Perfeito. E a última aqui que está no vídeo é do Eric, mas ele está querendo saber como funciona porque era a primeira vez que ele estava ouvindo falar e, enfim, é basicamente o que a gente falou aqui no vídeo todo, acho que vai ajudar as pessoas como o Eric aqui que tem interesse em saber como que funciona, o que é esse circuito, enfim, acho que agora com esse vídeo e os outros que a gente tem aqui acaba resolvendo essa parte. Lembrando que eu vou deixar aqui agora no final do vídeo, pessoal, o link do vídeo do Tiago, vou marcar aqui alguns cards dos vídeos que a gente já fez, eu e o André a respeito do Ativator. Tem outros vídeos até de quando a gente estava bombando, desenvolvendo? Sim, sim. Vou deixar tudo isso. Tem um lá que eu explico as diferenças de um capedor passivo, ativo, ativo, né? Tem dois vídeos do Tiago, inclusive, dele testando, tem o do eles usando o que ele faz o review, né? Com os HH dele, na Lespol dele, e tem o que ele faz o teste na MSG, que está com 59 ponte e um 496 no braço. Tá. Eu vou deixar tudo aqui para o pessoal dar uma olhada. Gente, o que a gente é para falar do Ativator é isso. Ficou aqui, acho que mais claro, né? Mas se vocês tiverem dúvidas, podem clicar aqui embaixo no link que tem para ir para o Telegram. Vou deixar, obviamente, o link do site também, que lá também tem informações. Tem o preço lá promocional de R$250. Gente, esse vídeo, se você estiver vendo daqui a alguns meses, esse é um preço promocional, tá? Tipo, ah, de R$250, de repente, daqui a, sei lá, três meses, o captador está, o circuito está R$350, sei lá. Puxa, aumentou R$100. Não, é que hoje a gente está falando de uma promoção que vai se estender aqui por dez dias ou enquanto durar o estoque desses activators que a gente reservou para a promoção. Então, assim, é um preço realmente promocional, não é o preço real. Mesmo se você entrasse no site alguns minutos atrás, uma hora atrás, o preço do activator seria R$315. E eu ajustei aqui, diretamente na roda virtual por R$250, só o circuito. E tem a opção de comprar com o Soldiers também, que também tem um preço promocional. Então, assim, é só por esse período, tá bom, gente? Aproveita, se você não comprou o activator, estava esperando uma promoção, não vai ter promoção melhor do que essa. Exatamente. Aproveitem a activator week, galera. preços que nem esse, nem a NASA explica. É isso aí. Pessoal, obrigado a você que assistiu o vídeo até agora, estamos à disposição. André, muito obrigado por se dispor aqui de a gente trocar uma ideia. Isso não é no domingo à noite, são sete da noite do domingo, gente, a gente está aqui trabalhando. E obrigado pela parceria e vamos embora, vamos fazer. E galera, qualquer dúvida aí vocês já sabem, é só me mandar mensagem lá no grupo do Telegram, lá do Activator, entra lá que eu respondo a dúvida que você tiver sem erro. Atendimento VIP aqui. É isso aí, já tudo está incluso no preço, hein, Aproveitem. Beleza, pessoal, valeu, André, mais uma vez. Valeu, Érico. Valeu, galera. Até mais. tchau, tchau. Tchau, tchau.